Oi, gente! Hoje o Vivi por aí veio descobrir um lugar muito gostoso, onde todo mundo conhece. Mas será que você sabe qual é? Vem comigo descobrir! Espaço público da capital do Amazonas que não podia ficar de fora dos roteiros de visitação. Praça da Saudade. Oficialmente, seu nome é Praça 5 de Setembro. Homenagem à elevação do Amazonas à categoria de província, que aconteceu nesta data em 1850. E também a Tenreiro Aranha, principal articulador da emancipação do Grão-Pará. E não, por acaso, o primeiro presidente da província do Estado. Em alguns lugares que a gente visita, geralmente citamos o Tenreiro Aranha. Olha ele ali, todo majestoso! Logo à frente, encontra-se o prédio do tradicional time de futebol amazonense Atlético Rio Negro Clube. Há 100 anos, existia na área o antigo cemitério São José. Talvez por esta razão, os manauaras a batizaram de Praça da Saudade. Embora arranhadas pelas transições do tempo, as memórias resistem. Quem diria, né, que até um avião DC-3 da Companhia Cruzeiro já foi a maior atração daqui. Olha só, gente! Aqui nesse cantinho, olha, era onde ficava esse avião. Revitalizada em 2010, foi devolvida à população de Manaus com o traçado original recuperado. Hoje é um dos espaços mais frequentados no Centro Histórico de Manaus e palco de diversos eventos. Essa área aqui, pra mim, é bem especial. Por causa dessas flores, gente, olha aqui, quanta flor linda! Tudo rosa! Olha que lindo! Eu me lembro muito da minha irmã. A gente vinha pra cá. Olha quanta flor linda! Tudo pink! É isso aí! Fica a dica, vem pra praça, a visita é agradável. Ela fica localizada no cruzamento das ruas Epam e Nondas, Ramos Ferreira, Ferreira Pena e Simão Bolívar. O Vivi é por aí, fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto